No vídeo de hoje o Rick Dallas vai tentar fazer história Isto porque atualizou o semana do Halloween com novos jogadores Bem chegou o evento do dia dos mortos mexicano com também novos jogadores E o Rick Dallas vai colocar vários FC points pra fazer história na conta do Maninho Vou tentar ganhar jogadores de 4 eventos minha tropa Porque tem do dia dos mortos, tem do Halloween, tem da Libertadores E também vamos tentar ganhar do evento RetroStars E o inscrito do meu canal me chamou lá no meu Instagram Que é esse que tá aparecendo na tela O único verdadeiro Rick Dallas não acredita em fakes Foi por lá que o Rick selecionou ele Ele tava com um time bem ruinzinho O Rick Dallas vai fazer a boa Ele tava desanimado Mas o Rick não vai deixar ele parar Se você já gostou desse tipo de conteúdo Deixa o likezão minha tropa E vamos lá transformar o time do Maninho E se liga na novidade que o FC Mobile tem pra você Já pensou se existisse um super campeonato de FC Mobile Exatamente pra você competir? E se nesse exato momento vai abrir as inscrições Pro campeonato da Snapdragon Pro Series de FC Mobile O super campeonato de FC Mobile Que vai ter premiação, vai ter finais presencial Vai ter um super evento com vários influencers de FC Mobile E você já se imaginou participando de um grande evento de campeonato Participando de uma final presencial Isso pode acontecer aqui no campeonato da Snapdragon Tropinha E são poucas vagas Mas tá liberada agora totalmente de graça Pra você se inscrever no link que tá aqui na descrição Minha tropa Pra você entrar no campeonato Lembrando que você tem que ter mais de 16 anos pra participar Porque as finais são presenciais Na cidade de São Paulo vai ter um super evento com a final presencial E como são poucas vagas Todo mundo pode se inscrever Mas quem vai ser selecionado Vão ser aqueles que tem as maiores divisões no Divisão Rivals Exatamente você que é viciado e gosta de sub-divisão Você tem chance de ser selecionado Então já entra agora pra participar A primeira fase vai acontecer no mês que vem Agora de novembro Minha tropa e as finais em dezembro O Rick Dallas vai trazer mais detalhes depois Mas entra e se registra E todos os seus youtubers e amigos que produzem FC Mobile Vai tá dentro dessa Se liga então minha tropinha Tô aqui na conta do maninho Tropinha o Guilherminho 10 Rapaziada Sim tropa Ele tá com 92 de G O Rick já colocou pra ele 6 mil FC points Pra gente tentar melhores jogadores E assim tá a situação dele hoje minha tropa Tem um super rival do 101 ali E só aquele zack também 98 É interessante O Bameyang Lero Lero Tá bem de classificação com treino Mas é um G muito baixo E olha aqui tropinha Ele não tem jogadores no banco Tem dois masqueirando sobrando Mas nada mais no banco minha tropa Só jogador de G baixo Então realmente cadê O que aconteceu com um time desse maninho Ele tava desanimado Mas o Rick Dallas não vai deixar Vamos tentar ganhar os melhores jogadores Infelizmente não vai ter masqueirando pra todo mundo Mas o Rick vai tentar melhorar esse time Pra um maninho animar a jogar E ele também se inscrever no campeonato E são 6 mil FC points tropinha Tem muitos pacotes aqui na loja Nós vamos abrir um de cada evento Igual o Rick disse tropa Libertadores do conjunto bis aqui Do RetroStars E vamos testar os pacotões tropinha Tem o Rafa Marques Volantão mexicano Jimenez Zagueirão também Mas eu queria ganhar um goleiro coxa pra ele hein tropinha Vamos que vamos Dois pacotões de 500 FC points 9 e 9 garantido Pra gente começar agora Será que o Rick Dallas vai ser o primeiro do YouTube A conseguir o jogador de G103 tropinha Vamos ver Então fortalece no likezão Pra fazer a boa pro maninho Guilherminho Agora EA Sports Pra começar tropa Básico Canadá Volante Volante do porto Opa Se é do porto Ah É o destaque de G100 tropinha Sensacional Começamos com G100 O 103 ainda não veio Mas pelo menos é um volante Que me parece interessante Então vamos pro segundo Se eu não ganhar aqui no Dia dos Mortos Vamos tentar ganhar no do Halloween tropinha O evento gostosuras e travessuras Vambora então tropa Segundo pacotão Esse aqui é o último do Dia dos Mortos tropinha Dia dos Mortos mexicano Homenagem do UFC Mobile Vamos ver tropa Básico de novo Paraguai Ponta direita Do Newcastle Esse é bom hein tropa Sempre ele é o mirom Apesar dele ser G99 tropinha Ele tem boa velocidade 5.3 de perna Vamos ver 4 de finta Aí já melhora a estete dele 4 de finta O Manil até que precisa de um ponta direita No time dele Esse é o mirom aqui Parece interessante Boa velocidade Boa finta Ele é o pacote do primeiro evento Aí a esportes não mandou Agora vamos pro segundo Vamos pro da Libertadores O Botafogo se classificou pra final E a final vai ser Botafogo e Atlético Mineiro Vamos que vamos então tropinha Busca o Garrincha tropa Do Botafogo Do Atlético não tem né Mas tem o Garrincha do Botafogo Dois pacotões também aqui O Henrique não para tropa E é direitão tropa Só deixa o like A melhor hora do dia Hora de abrir pacotão Com o Rick Dallas Então Vem ídolo Vem ídolo Ai Básico mano Argentino Masquerano Ah não Masquerano Ia ser telão de ídolo né tropa Opa Zagueirão do River Plate Zagueirão Pezela Foi eliminado Pro Atlético Mineiro Essa semana Não teve como Mas pelo menos Um G100 Legal pro time do Manil Vamos Não Quero o Garrincha Vamos no Garrincha Ia Manda pra nós Do Botafogo Dois cliquinhos Pra dar aquela leve bugada Sem enrolação tropa Um atrás do outro Mas eu quero Jogador de Eu quero sair daqui Com jogador de 103 tropa De alguma forma De alguma forma A Ia vai ter que mandar um tropinha Coloquei muitos FC points tropa Agora Ia Vem ídolo Vem ídolo Ai Básico Uruguaio Meia direita Aí já não é uma posição Que o Rick gosta Penharol também Eliminado Mandou dois jogadores Dos dois times Eliminado River e Penharol Esse daqui Eu não vou utilizar no time Porque não é uma posição Que o Rick gosta É por enquanto o maior Jack mandou Foi G100 Uma anil até que precisa Vou utilizar todo mundo Menos o meia direita Do Penharol Vamos continuar Agora vamos pro evento Do bis Tropa Agora o pacotão aqui Conjunto bis Do Retro Stars Aqui não tem 103 Esses jogadores de G101 São sensacionais Por isso que ele é até mais caro 800 FC points E vamos abrir Em busca de jogador G101 pelo menos E aí Tem que ser né tropa Só tem duas opções G100 E G101 E não vai mandar o G101 É brincadeira né Então vambora papai Quem confia Neymar Júnior Pelé Brasileiro Portugal Papai Cris Agora E aí Vamos Inglaterra Volante Do Liverpool Não sei quem é Ai Alexander Mas tá bom Tá bom tropa Eu já ganhei um outro volante De G100 Agora ganhei mais um Vou ter pelo menos Dois volantão Pra montar uma formação Excelente E ainda tem o chance De mais um jogador Do RetroStore Vamos pro segundão Então tropinha Que a gente ainda Não para tropa Segundo pacotão Vai ser no segundo brilho Tá tropinha Vai ser no segundo brilho Pra vir brasileiro Pra vir pelezada Tropinha Esse é o nosso terceiro evento Ainda vai ter o evento Do Halloween Vamos tropinha Vem Pelé Vem Pelé Brasileiro Neymar Brasileiro Holandês MC Coit Beleza Formação do meio de campo Dois volantes E o coit De MC De G100 É tropa Não mandou G100 Mas não tem problema Não vou reclamar Mandou um bom MC Aqui também Minha tropinha Agora chegou a hora Do nosso último evento E não menos importante Porque o evento principal É o evento do Halloween Com muitos jogadores novos Exatamente Muitos jogadores E aqui estão as lendas Droguibá Sensacional Zagueiro Salibá Um dos melhores zagueiros do jogo Valverde MC Sensacional Bate e volta Teu Hernandes Cara Olha esse Teu Hernandes Tropinha Olha esse Teu Hernandes 118 de ritmo Tá de brincadeira mano Baita Zagueiro Lateral esquerdo Tropa Baita lateral esquerdo Com fôlego infinito Não Absurdo cara Absurdo Pode mandar pra nós E Esports Vai começar Tropinha Pacotão de Halloween Agora Agora é pra finalizar Agora não é brincadeira Agora eu vou ser o primeiro A ter um jogador De G103 Tropinha Vamos E Esports Em TN Game Do Halloween Começou Tropa Inglaterra Meio de campo Do Crystal Palace Ai Não veio um jogador Uuu EZ 101 mano EZ 101 cara Vamos ver as stats dele aqui Ó 260 milhões Cara 5-3 de perna Ele é um bom driblador né Não finaliza tanto Nem corre 4 de finta É Não sei se seria interessante Ganhar um meia Eu já tô com o meio de campo Lotado Não Eu quero o lateral esquerdo Teu Hernandes Ou o zagueirão Salibar Ou um atacante Didier Droguibar Jogador de G103 Não para Tropinha Agora Rapaziada Dias de lutas E dias de glória Deixa o like Faz a boa Ídolo Prime Agora Droguibar Vem ídolo Vem ídolo Droguibar Papai Ai Alemanha Goleiro Do Rofinheim Não sei nem quem Que é o boleiro do Rofinheim Ah Não Palma 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 Não Iei Não Mano Eu queria O Droguibar Ou Salibar Nossa Última chance De ganhar um jogador De G100 Tropinha 103 na verdade Do Halloween Olha lá Bônus 100 a 103 1000 FC Points Tropinha Pra zerar aqui Os FC Points Tropa Ai papai Agora tem que ser EA Sports Não não é possível Tá difícil Esses pacotes Tropa Mas pelo menos Eu vou animar o Manil Vamos dar uma transformada Toda no time dele Ele vai animar Voltar a jogar FC Mobile O Rick Dallas Tá fazendo a boa Pra ele nesse vídeo Não deixe meus inscritos Desanimar Parar Aceito o desafio Nossa tropa Rick Dallas É insano Ajuda a comunidade Então vai ser Agora Tropinha Se eu vou conseguir Um jogador G1003 Agora vai depender Da EA Sports Então deixa o likezão Tropinha No terceiro brilho Pra fazer a história Pacotão O melhor pacote do dia É agora O melhor pacote que tinha 100 a 103 1000 FC Points Manda EA Sports Um jogador de G1003 Papai Agora Salibar Zagueiro Zagueiro Salibar Herói King Ai mandou um King Não era o Salibar Mas mandou um King De G102 Tá sensacional Tropa Tá incrível Tá absurdo Sensacional 400 milhões de coins Não dá pra vender Mas é o Super King 1,88 de altura Alto Defensiva É absurda E é ídolo E é ídolo prime Ele é herói E que dalas não vai reclamar Sensacional Obrigado todo mundo Que deixou o like Vamos ver como é que vai ficar Esse time do maninho E ainda temos 400 FC Points Então pra zerar Tropa Vamos abrir esses pacotes aqui Que tem jogador bônus 200 FC Points Tropinha Esse aqui é os pacotões diários Ah Os pacotões diários Tropa De joia né Só que como eu não tinha joia Eu não abri né Mas vamos abrir aqui rapidinho Com 200 FC Points Vamos ver Básico Vamos ver Hum Costa Rica É isso New York City Ai papai Mandou o Martins Não é interessante Vou abrir o do Halloween agora Tropinha 200 FC Points também Não tem joia suficiente Então vamos ver Nosso último pacotão Agora nessa brincadeira Minha tropa Pra finalizar Já ganhamos vários jogadores Ganhamos o máximo de G102 O último agora de Halloween Argentina Meio de campo Do Real Betts Não faço ideia quem seja É isso O Celso 98 O Celso sumiu do mercado né Minha tropa Mas tá aí Finalizamos todos os pacotes Como ele não tinha tantos masqueranos Não vai dar pra upar todos os jogadores Mas o melhor que a gente ganhou Foi o Super King Tropinha Então o Rick Dallas vai botar os masqueranos nele Porque vale a pena Vai ser um jogador que ele vai utilizar Por bastante tempo Baita zagueirão minha tropa Ainda vamos completar duas posições Que a gente não ganhou Que são as laterais Não ganhei lateral direito E nem lateral esquerdo Rick vai completar no mercado Mas eu vou aumentar mais ainda A defensiva desse Super King E aqui no mercado Vem de Oboa Meyang Que ele tinha Minha tropa Consegui mais de G6 milhões Tamo com 66 milhões No total Então vambora Então tropinha O Rick Dallas vai tá colocando aqui 97 Tá tropa Vou botar aqui Lateral esquerdo Vou botar até um 99 Vamos tá pegando Primeiro o lateralzinho esquerdo Pra gente tá completando Queria um jogo de G100 também Pra gente completar Tem como mano Que é o mais baratinho Que é o 99 Ó o Raul tropa Raul aí ó Do aniversário Vou adquirir um Super Raul Agora a gente muda Sobrou 27 milhões Acho que não vai ter 27 milhões Hein tropa Pra completar aqui agora ó 27 milhas tropinha Lateralzinho direito Eu consigo Ixi mano Vai ter que ser um Javier Zanetti Desse daqui mesmo hein tropa 26 milhões E é isso tropa Os dois laterais novos A gente fecha Não tem masquerando mesmo No time do mano Mas ele vai voltar a animar Com o G bem elevado E jogadores de G alto Resgatei os dois jogadores Vamos colocar no super time dele Era um G92 Vamos ver como é que ficou E o time do maninho tropa Que tava desanimado Parado G92 tropinha Mas o Rick Dallas Fez o bem pra comunidade Pra ele tá voltando Não deixei ficar assim Tá aí tropa G101 Com os novos jogadores Que a gente ganhou tropinha Destaque pro Super King tropa Não conseguimos jogadores de G103 Mas o Rick não vai desistir ainda Vamos tentar ainda nessa semana Pode ser na sua conta Então deixa o like Se inscreve no canal O Rick Dallas vai tentar fazer a boa E ganhar os jogadores de G103 Mas o maninho guizinho Agora tá com o super time E ele vai voltar a jogar E eu quero ver você Participando do campeonato Se inscreve no campeonato Lembrando que as vagas São limitadas Os melhores Da divisão rivais Vai ser selecionado Boa sorte pra todo mundo Quem sabe você não vai Pro presencial Que o Rick Dallas Vai tá marcando presença lá Lupa e esse foi um vídeo Não esquece Que Jesus te ama E o Rick também Por acaso você perdeu O meu último vídeo Vê essa transformação de conta Que eu fiz na conta do maninho Aqui tinha masquerano Tinha jogadores legais Fiz uma baita seleção 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 Obrigado.